Tô aqui. Ó, depois de polêmicas entre os dois astros da música sertaneja, Gustavo Lima e o novo patrão. É o novo? Rolou aquela treta toda e Gustavo Lima agora é patrão do Eduardo Costa. Como assim, Sá? O embaixador agora contratou o Eduardo Costa pra um show? Legal, hein, gente? Olha, o Eduardo Costa foi contratado pelo Gustavão pra fazer parte do Boteco do Gustavo. É, que é um projeto que roda o país fazendo shows com outros famosos, viu? Depois de passarem um tempo aí com a relação estremecida, os dois decidiram deixar as confusões, é, as tretas de lado. E o Eduardo agora vai subir ao palco pra cantar com o Gustavo Lima. Esse encontro vai acontecer em maio agora em Cuiabá, Mato Grosso. Olha, já já vou mostrar pra vocês o que o Eduardo Costa falou sobre isso, tá? Mas antes eu vou relembrar aqui rapidinho o que a treta rolou, né, entre os dois. Olha, tudo começou quando o Leonardo não quis mais fazer shows com o Eduardo Costa naquele projeto chamado Cabaré. Aí, na época, ele colocou o Gustavo Lima no lugar do Eduardo, que ficou com ciúme da amizade entre os dois. Porque ele era super próximo do Leonardo. Agora, recentemente, o Eduardo acusou o Gustavo Lima de copiar o projeto do Boteco. Vamos ouvir um pouquinho do Eduardo Costa. Roda aí. A primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sabendo foi ligar pro Gustavo, cara. Liguei pra ele, né, a gente se falou, já tem uns dois, três dias que a gente tá se falando. Liguei pra ele pra agradecer a oportunidade, né, pra gente é um prazer, enorme poder. Liguei pra ele, a gente tem se falado, né, e agradeci, né, e só tem que agradecer não só ao Gustavo, mas toda a equipe dele, das pessoas que estão envolvidas com o trabalho dele. A vida promete aí o Teco com o Eduardo e o Gustavo. Esse negócio de briguinha também, viu?